Olá, olá, amigos do canal Caps Lock! Sejam bem-vindos a mais um Caps Look! E, dessa vez, Phantom Brave para PC. Para quem não conhece, esse é um quadro novo aqui no canal Caps Lock. O Caps Look é quando eu quero mostrar para vocês alguns dos jogos que eu recebo das empresas para fazer review. Mas eu, de fato, acabei recebendo mais jogos do que eu tenho tempo e habilidade de zerar para fazer um review. Porque isso é que é, de fato, um review. Você tem que, pelo menos, ou conhecer todo o conteúdo do jogo, ou zerar o jogo para, de fato, fazer uma análise adequada do que é o produto que está sendo vendido e saber se você deve ou não recomendar ele para o público. E eu tenho recebido muitos jogos de empresas para fazer reviews. E eu não consigo dar conta de todos eles perto do lançamento. E isso tem sido um problema, porque eu só faço quatro reviews por mês, todos os sábados, às três horas da tarde. Então, acaba sendo um problema quando eu não tenho tempo para fazer todos os reviews adequados. E aí eu resolvi criar esse novo quadro, o Caps Look, em que a gente vai mostrar os jogos enquanto eu ainda estou jogando eles, antes de eu zerar eles. É um vídeo que vai ter um formato maior, com menos edição, para que você tenha uma noção do jogo. Isso não é um review, eu não vou dar a minha avaliação final sobre o jogo. Eu não digo se ele vale a pena a preço de lançamento, com desconto, ou se ele não vale a pena. Eu apenas quero mostrar para vocês o jogo. E outra coisa também, o Caps Look, é quando eu mostro o jogo já tendo uma noção do jogo. Eu já conheço o jogo, eu já joguei ele por um tempo. Não é a primeira hora do jogo, não é o início do jogo. É um pedaço do jogo. Que eu já conheço, que eu já entendo a parte das mecânicas, para que eu possa passar para você alguma informação. Porque eu acho que isso tem muito mais valor do que eu mostrar o início do jogo, sem saber porra nenhuma do que eu estou fazendo. Mas aqui em Phantom Brave é um pouco diferente, pelo fato de que esse é o início do jogo. Mas por que eu estou mostrando o início do jogo? Dois motivos. Primeiro, para evitar spoiler, que eu realmente acho isso muito importante nesse tipo de vídeo. E segundo, porque Phantom Brave é um jogo que eu já joguei muito dele. Quando ele foi lançado no Wii. No Nintendo Wii. Esse era um dos meus jogos favoritos, eu jogava esse jogo direto. Então eu já conheço o jogo. Então aqui na versão PC, eu quero mostrar para vocês como está a versão PC de Phantom Brave. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Então aqui nós temos a Amarona, a nossa personagem principal no modo história. Em parte, porque a gente joga mais com o Ash, que é o nosso personagem aqui. E em Phantom Brave você pode criar personagens. Isso aí é uma coisa que eu quero fazer para vocês rapidinho. Só para mostrar mais ou menos como é que funciona. Ah, então nós vamos criar... E o bacana é que Phantom Brave é baseado na Engine, no sistema de Disgaea. Então muitas das coisas que você tem acesso em Disgaea, você tem acesso em Phantom Brave. Então vamos fazer um soldado aqui. E é um daqueles jogos que você tem, na superfície, você tem um nível de complexidade. E aí quanto mais você avança no jogo, maior fica a complexidade do jogo. E a coisa começa a ficar meio insana. Então agora nós criamos o Jorge. E aqui está o Jorge. E ele pode entrar no meu time. E os jogos como Disgaea e Phantom Brave, eles são quase como uma categoria separada no quesito de RPGs táticos. São jogos extremamente complexos. E não é que eles sejam complexos, eles podem ficar complexos. Aqui nós temos o personagem que nos dá os tutoriais. Aqui nós temos o personagem que é a loja, por enquanto ela não tem nada para vender. Esse aqui é o personagem que cura todo mundo. E esse aqui é o personagem que vende equipamentos, se eu não me engano. É isso mesmo, a personagem que vende equipamentos. Eu não tenho acesso ainda. O bacana de Phantom Brave, diferente de Disgaea, porque ele não é no mesmo mundo, é a história. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E aqui a gente vai fazer a primeira missão do jogo. Que é na cidade de Terra Firma. E eu quero mostrar para vocês. O jogo está com áudio em japonês, apenas porque eu gosto mais da dublagem em japonês. A dublagem em inglês não é ruim. Mas eu prefiro muito mais a dublagem em japonês esse jogo. Eu acho que o áudio é de melhor qualidade. E Phantom Brave é um jogo em que a história é muito bonita. É uma história muito divertida de se assistir. É uma história que também é muito... Como é que eu poderia dizer? É uma história bem humanizada. Você joga com essa personagem, Marona. E a Marona, ela é uma croma. E o que acontece com cromas é que eles têm a possibilidade de enxergar e interagir com fantasmas. Então, embora a Marona seja uma personagem, uma órfã que perdeu os pais, e ela só quer fazer o bem para todo mundo, ela só quer ajudar todo mundo, as pessoas tratam ela muito mal. As pessoas tratam ela como uma bruxa, como um demônio, como uma pessoa mal. Então, eles tratam ela mal o tempo todo. E o fantasma que tem com ela, que acompanha ela em todos os lados, é o Ash, que é esse cara. Por isso que ele é azulado. É porque ele está morto. Ele é um fantasma. E nós temos esse personagem que acompanha ela e ele meio que protege ela. Ele protege ela das pessoas que tratam mal ela. Porque muitos dos problemas no mundo de Phantom Brave são resolvidos pelos cromas, que são as pessoas que podem invocar espíritos para lutar por elas. que podem invocar soldados e monstros para lutar em nome delas. Então, quando existe um problema com ladrões, com monstros, alguma coisa sobrenatural acontecendo, é quase como o Witcher, na verdade. As pessoas chamam um croma. Só que ninguém confia no croma. Ninguém gosta dos cromas. Todo mundo trata eles mal. Mas as pessoas contratam cromas pagando dinheiro para resolver os problemas delas. E a Marona é essa personagem. E ela é uma pessoa super bondosa, super dócil. É uma pessoa super carinhosa. Ela só vê o lado positivo de tudo e de todos. E ela nunca vê maldade nas coisas. Então as pessoas se aproveitam dela. As pessoas fazem muito mal para ela. As pessoas contratam ela e depois só pagam uma parte do acordo que fizeram com ela. E ela não liga. Ela recebe o dinheiro que ela quis porque ela só queria fazer o bem para as pessoas. E você vê a história dessa personagem. Então é uma história muito bacana. Uma história muito... É um drama. É uma história dramática. Mas é uma história interessante. De assistir. É uma história que eu gostei muito de acompanhar. E tem o fato. Nessa cena que a gente está vendo aqui, por exemplo, é justamente isso. Ninguém consegue enxergar o Ash. Porque ele está azulado. Ele está em forma de fantasma. Mas as pessoas conseguem ouvir ele. E é por isso que ninguém confia na Marona. Ninguém gosta dela. Porque ninguém sabe quem é que está perto dela. As pessoas acreditam que ela é o tipo de pessoa que vai fazer mal para eles. Que vai trazer maldições ou problemas para a vila deles. Ela vive isolada numa ilha. E essa ilha que ela vive... O motivo pelo qual ela faz trabalho para ajudar as pessoas... É porque ela tenta juntar dinheiro para comprar a ilha. Porque ela vive de aluguel. E a ideia é justamente que ela quer comprar a ilha para que ela possa morar na ilha. Sem ter que se preocupar com ninguém mais. Sem ter que fazer nada. Ela só quer viver no cantinho dela em paz. E é uma história muito doce. É uma história muito bacana. Mas aqui nós temos... E também eu não sei se vocês conseguem reparar pelo visual. Eu tive problemas com o port do Disgaea 1 para PC. Quando eu fiz o review no canal. Eu inclusive não recomendei o jogo. E também ele foi fornecido pela Nisamérica. Assim como foi essa cópia de Phantom Brave. E... Vocês estão vendo aqui na tela? Existem dois tipos de arte acontecendo na tela. O fundo, o background da tela. Ele tem uma arte muito bonita. Muito boa. De boa definição. Boa qualidade. A arte não é esticada. Está rodando muito bem. Os sprites dos personagens são um pouco de baixa qualidade. Porque esse é um jogo feito numa era antes de Full HD ser o padrão. Esse não é um remaster do jogo. Esse de fato é uma criação... É um port do jogo para a versão PC. Então o que nós temos aqui é um jogo que tem dois tipos de arte. Porque os sprites animados são em qualidade muito inferior à arte do fundo. Que consegue passar por um upscaling de melhor qualidade para rodar no PC moderno. E os sprites são borrados. São cheios de ângulos. Mas ainda assim ele está muito melhor do que Disgaia 1 quando lançou para PC. Que é uma coisa que de fato eu fico muito feliz de ver. De saber. Que é exatamente isso que eu queria. Que esse jogo tivesse uma boa qualidade. Que eles aprendessem com os problemas que eles tiveram. No início do lançamento de Disgaia. E fizessem um port de melhor qualidade para PC agora. Até que nós temos a menininha coruja se aproximando da Marona. E é lógico a mãe tira ela de perto. Porque tem medo de que os fantasmas que ficam perto da Marona vão possuir as pessoas. Então as pessoas sempre tratam mal ela por causa disso. E a diferença entre Phantom Brave e Disgaia. Para mim pelo menos. É que Disgaia por não ser uma série. Por ser uma nova história. Eles tem a possibilidade de contar uma história muito mais contida. Muito mais focada. E é isso que eu gosto nesse jogo. O fato de que de fato ele tem uma história. É muito mais focada de fato. Então aqui eu vou pular o tutorial. Porque eu já sei jogar o jogo. Mas eu quero mostrar para vocês a diferença. Esse aqui é um RPG tático. Em que a gente trabalha com esse círculo. Ao invés de trabalhar com um gradeado no mapa. E que você pode andar. Então o que nós temos aqui. É que eu posso mover a Marona para qualquer lugar. Dentro dessa área vermelha. É essa minha área em que eu posso andar. Então eu posso andar para cá. Mas se eu achar que eu me posicionei errado. Eu apenas aperto o B e eu volto. E aqui nós temos algumas dessas árvores. Isso aqui é uma coisa que fica mais explicada mais para frente. O que acontece é que objetos. Você vê que tem uma seta ligando esse objeto com esse objeto aqui. O que acontece é que os objetos no mundo de Phantom Brave. Eles estão interconectados entre as pessoas e os personagens. Então esse aqui está recebendo algum tipo de bônus. Por causa desse aqui. E esse inimigo aqui está recebendo um bônus. Por causa disso aqui. Então você tem que... Você vê que eu observo aqui do lado o nome dele. Aqui é Receiving Protection. Ele está recebendo proteção. Mas ele não está mandando proteção. Por isso nós temos essa seta apontando direção a ele. Então o que isso significa. É que vai ser mais difícil de eu matar esse inimigo. Enquanto esse objeto estiver aqui. E esse objeto também está sendo protegido por esse daqui. Então o que nós vamos fazer com Marona nesse exato momento. É que eu vou selecionar... Eu não me lembro exatamente o tipo de proteção que ela recebe. Então aqui. Essa árvore. Esse objeto no mapa. Ele recebe 30% de cura de HP por turno. Porque tem essa árvore aqui dando esse bônus para ele. E essa árvore aqui dá defesa vezes 4. Não é nem mais 4. É vezes 4. Para esse cara aqui. Então ele está recebendo defesa vezes 4. Então a defesa dele é muito maior. Eu não vou conseguir matar ele enquanto essa árvore estiver aqui. Então o que nós vamos fazer é que eu vou usar Marona. E eu vou levantar essa árvore. E agora eu tenho essa árvore para usar como arma. E eu vou usar essa árvore para atacar esse inimigo aqui. Então vocês estão vendo esse toss que eu tenho aqui. Toss é arremesso. É a possibilidade de eu jogar essa árvore para causar dano. E Arbordei é uma habilidade que eu tenho que é nativa dessa árvore que eu peguei. Se eu voltar aqui e agora eu não tenho mais a árvore. A árvore voltou para cá. Eu vou vir direto para cima dessa árvore e eu vou atacar. Observe que meu ataque mudou. Agora eu só tenho Strike porque eu não tenho arma nenhuma na mão. Porque eu não peguei a árvore. E essa é basicamente a mecânica básica de combate em Phantom Brave. Então o que eu vou fazer aqui agora é que eu vou selecionar. Eu vou levantar essa árvore. E eu vou atacar essa outra árvore utilizando Arbordei. Então eu estou indo para cima de um item usando outro item. E a gente vai utilizar Arbordei. E aí eu destruí essa árvore. E agora eu tenho a possibilidade... Eu não posso mais atacar porque eu já ataquei. E eu não posso arremessar itens também porque eu já arremessei. Então o que eu vou fazer é que eu vou usar... Não, não posso usar Confine agora. Não tem problema. A gente vai diminuir esse negócio aqui. E agora eu vou poder utilizar um novo ataque. Observe também em Arbordei. A barra de experiência dessa habilidade, ela subiu. Agora você tem esse pequeno azul e verde embaixo do nível. Quanto mais você utiliza habilidades em Phantom Brave, maior fica o nível dessa habilidade. E com o passar do tempo, você vai poder pegar habilidades de itens e transferir para personagens. E isso significa que o meu personagem vai começar a absorver habilidades de equipamentos e itens. Então o meta do jogo é que você vai para as missões para conseguir experiência em nível para os seus equipamentos. Para você conseguir habilidades para você transferir para os seus personagens. E aí os seus personagens começam a ter acesso a maiores habilidades. Então agora eu vou atacar esse carinha que não está mais recebendo defesa vezes 4. Utilizando Arbordei. E aí eu causo 9 de dano dele. E como eu já ataquei, eu não posso atacar de novo. Então a gente vai encerrar o turno e ele vai me atacar. Agora deixa eu ver se eu consigo sacar o Fire. Não, eu consigo. Eu vou arrebessar a árvore para longe. Tipo, eu não quero mais essa árvore. Vou jogar ela lá para o outro lado. Se eu tivesse um aliado aqui perto, agora eu poderia utilizar a minha habilidade de conseguir trazer alguém aqui para perto de mim. Para conseguir. Eu não estou perto do suficiente, tá? Então eu vou vir para cá. Não. Estou sendo idiota. Vamos terminar de matar esse cara. De repente eu posso mostrar mais uma habilidade para vocês. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Ah tá. É isso aqui que eu quero fazer. Dã. Você também pode trazer outros aliados que eu tenho aliados no jogo para trazer. Mas eles não estão aqui comigo agora. Então agora esse cara está em cima de mim. Ele subiu em cima de mim. E aí lógico que eu não consigo atacar ele. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me mover para ele se deslocar. E aí eu ataco ele de novo com Arbordei. Até eu conseguir matar. No próximo turno eu vou acabar com ele. Eu quero também acabar com ele. Para poder mostrar para vocês uma outra missão no jogo. Esse cara não é forte o suficiente. Vai me matar. E esse é o meta em geral de Phantom Brave. É você ganhando experiência para você gerar. Subir o nível dos seus personagens. E você poder gerar habilidades com equipamentos e materiais comuns no mundo. Para você poder conseguir ganhar habilidades. É o que acontece também é o fato de que nós temos um healer na minha base. Na minha ilha. E nós temos a possibilidade de curar os meus personagens apenas quando você volta para a sua base. Então se eu continuasse indo para outras missões a partir de agora. O meu personagem ia continuar com a vida que ele perdeu na missão anterior. E não é isso que a gente quer. Então o que eu vou fazer é que eu vou vir aqui para a minha healer. E observe que a Marona perdeu vida. Então eu preciso curar ela. E para curar ela tem que gastar dinheiro. Então agora nós vamos tentar ir para uma outra missão em que eu possa... Que... Ah tá, eu tenho que... Vamos ver se eu tenho outra missão na minha mailbox. Na mailbox é onde... Não, não tem. É onde você consegue juntar missões e ganhar itens para poder... Ops, perdão. Mas também pode fazer isso aqui com seus personagens se você quiser. Se eu quiser que esse cara fique junto com essas pessoas aqui. Eu jogo ele para cá. E agora ele está permanentemente naquele ponto ali. E eu pulando em cima dele eu causei dano a ele. E também existe uma mecânica no jogo que se você causa dano nos seus personagens. Nos personagens do seu time. A lealdade deles em relação a você cai. E quanto mais você cura eles, quanto mais você sobe o nível deles. A lealdade deles em relação a você sobe. E você trabalhar essa lealdade permite que você libere habilidades especiais para eles depois. E isso é parte do jogo. Então é um jogo que tem uma complexidade muito grande. Além de uma história muito interessante. Então é o tipo de RPG que eu não vou recomendar agora porque eu não zerei ele. Eu não sei se ele tem algum bug que quebra o jogo daqui a 20, 30 horas. Mas é um jogo que é fácil inserir o 80 horas nele. Eu acho que eu tinha pelo menos 60 horas nele no Wii. E isso é bastante quando você está jogando múltiplos jogos. Então aqui agora a gente vai ter a possibilidade de jogar contra inimigos. E eu vou poder utilizar a habilidade de trazer outros personagens da minha equipe para poder participar da batalha. E aqui você está vendo. Marona é uma personagem pura. Uma personagem bondosa. Três monstros aparecem na frente delas e ela tenta conversar com eles. Tipo... Ela tenta se dar bem com tudo. Até com um óbvio monstro. Uma personagem muito inocente. Mas isso é parte da história do personagem. E aí claro, você vai ter que entrar de fato no ritmo de combate. Mas é uma personagem que é inocente, mas ao mesmo tempo ela não é burra. Ela entende quando ela precisa de fato combater. E é o que ela faz agora usando a invocação dela. A habilidade especial dela de invocar fantasmas para o mundo real para lutar ao lado dela. E é o que nós vamos fazer agora. E aqui é de fato a primeira missão verdadeira do jogo. Então o que nós temos aqui é a habilidade de confine. Que me permitiria capturar itens. E esses itens permitem que eu traga esses objetos para mim. Então aqui no caso... Essa pedra está dando cura de 30% de HP por turno. E reenforça todas as habilidades de combate por 30% dos itens. E eu quero isso para mim. Então eu vou usar confine. E eu vou usar confine com um personagem meu. E observe que você tem a possibilidade de take home de 54%. Isso significa que quando eu pegar esse item e eu usar confine esse item. Eu vou estar associando esse item a um personagem. Eu vou estar transformando esse item num personagem da minha equipe. E isso me permite ter uma chance de 54% de levar esse item de volta para a minha base ao final da missão. O que isso quer dizer? Eu preciso de itens no mapa para invocar os meus personagens. Se eu não tiver um item no qual eu posso transformar num personagem na minha equipe. Eu não posso trazer personagens para o mapa. E em Disgaea você tem um portal no mapa do qual você pode tirar os personagens. Em Phantom Brave você tem que transformar itens no mapa nos seus personagens. E aqui nós temos um cara que eu poderia pegar para a minha equipe se eu conseguir chegar até ele. Mas não é o que eu quero fazer nesse momento. Então aqui eu tenho um grupo de itens. Isso aqui também é um tutorial. Que vai me permitir transformar. Então aqui eu quero que o Ash venha para a batalha. Então boom! Agora o Ash é um personagem que eu posso controlar porque ele é da minha equipe. E ele está enviando esse bônus para todo mundo. Então aqui eu quero fazer um confine nessa pedra aqui. E ele vai virar o Jorge. E agora o Ash está dando esse bônus para o Jorge. E aí eu quero que essa árvore aqui se transforme na Harpy. E agora a Harpy está no campo de batalha. E lembre-se que a Harpy é a personagem da minha base que me vende itens. Que me permite comprar equipamento. Então quando ela subir de nível eu vou ter melhores equipamentos para comprar. Então eu quero trazer o meu mercador para o campo de batalha. Para que ele ganhe experiência. E eu possa comprar equipamentos melhores. E aqui nós vamos confinar a Baran que é a minha healer. E ela vai entrar no combate. E aqui eu vou combinar o Knife que é o meu soldado. E agora ele está no combate. E eu tenho essa árvorezinha aqui. Eu não tenho mais nenhum personagem então eu não posso fazer mais confine. Então o que eu posso fazer é usar a Marona. Que eu vou... Eu estou controlando a Marona? Acho que eu estou controlando a Marona. Eu vou usar a Marona e eu vou usar a Lift. E agora eu tenho essa... Esse arbusto é a minha arma. E observe que agora eu não estou perto o suficiente para atacar ninguém. Eu não posso utilizar o Dryad Lash. Porque está longe. Essa área azul aqui é bem parecida com Parasite Eve. E a... Oh meu Deus, o nome do jogo agora para Playstation 1. Que é baseado no mesmo mundo de Valice. Ah, aquele RPG da Square Enix. Caralho, eu completamente esqueci o nome dele agora. Mas todo mundo sabe quem é. Do qual é o jogo que eu estou falando. É... Vagrant Story. Nossa senhora, eu esqueci o nome de Vagrant Story. Então você tem uma área específica. Ao redor do seu personagem. Que é o alcance das suas habilidades. E Parasite Eve use esse mesmo sistema. Então Dryad Lash é uma habilidade desse arbusto. Que eu não posso utilizar porque está muito longe. E Grass Short, você pode observar que ele tem um alcance bem menor. Ele é bem próximo do meu personagem. E Toss, que é a minha habilidade de arremesso. Também não tem um alcance muito grande. Eu não consigo arremessar esse item. Então o que eu posso fazer aqui agora. É que eu posso me mover um pouquinho mais para frente. E a minha área de... O meu alcance ficou ainda menor. E é só o que eu posso fazer. Então o que eu vou fazer. É que eu vou mover a Marone para cá. E eu vou colocar ela perto desse personagem aqui. E eu vou terminar o action dela. Agora é a vez do turno do Ash. E eu vou mover o Ash para cá. No limite do turno dele. E eu não tenho como atacar ninguém. Porque o Ash só tem Strike. Então ele vai parar o turno dele. E aí aquele cara lá que não é um inimigo. Observe que os inimigos tem essa barra de life vermelha. E roxa. Essa é a cor que determina um time. No campo de batalha. Esse cara aqui, ele é amarelo. Isso significa que ele é de uma outra facção. Ele não é necessariamente um inimigo. Então são grupos diferentes no campo de batalha. Então agora é a vez da Marona de novo. Então a gente vai atacar esse cara. Utilizando Dryard Lash. É? Não é a Marona agora? É quem? É a Marona. Então eu vou atacar com Dryard Lash. Eu não tenho alcance suficiente para atacar esse cara? E Grass Shot. Eu tenho o suficiente? Ah, aqui. Pronto. Então eu vou atacar esse cara utilizando Grass Shot. Então a Marona chega perto dele. E Grass Shot. E causa dano. E acabou. E agora o turno é desse, da Harp. E a Harp vai atacar. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu vou selecionar Lift no Jorge. Então agora a minha personagem levantou o meu outro personagem. E eu vou vir para cá e eu vou atacar. Utilizando... Você vê que eu tenho duas habilidades aqui. Essa habilidade, Profit Punch, é da Harp. É dessa classe de personagem. Mercador. O que significa que é uma habilidade específica da classe dela. E quanto mais dano eu causar, mais dinheiro eu ganho. E Body Swing é a habilidade que eu ganho. Porque eu estou levantando um outro personagem. Então no caso, como a minha personagem está levantando o Jorge, que é um outro personagem. Eu posso utilizar o Jorge como arma para atacar um inimigo. O que eu vou fazer aqui é que eu vou usar o Profit Punch. Que vai gerar dinheiro para mim e o que é útil. Então eu vou chegar aqui e eu vou usar o Jorge como arma. Porque o dano que eu vou causar está ligado ao nível do Jorge. E porque eu causei algum dano, eu também ganhei dinheiro. E aí a experiência dessa habilidade aumentou. E pela experiência da habilidade ter aumentado, isso significa que eu consegui... Que essa habilidade eventualmente vai ganhar mais níveis. E eu vou causar mais dano e eu vou ganhar mais dinheiro. E essa é a mecânica principal de um Mercador. Então aqui nós temos... Todos os meus personagens são nível fraco e ninguém tem experiência ou nível ainda e equipamento. Então está todo mundo causando pouco dano. Isso é normal. Então agora a Marone é a personagem com o maior nível que eu tenho. Eu vou trazer ela para cá porque eu quero que ela fique mais próxima daqueles outros inimigos ali. E agora a gente vai utilizar um Dried Lash. Então me observe também esse detalhe aqui interessante. O Dried Lash, eu não posso atacar esse inimigo porque ele está muito perto. O Dried Lash tem uma área específica de ataque. Eu não posso alterar esse alcance. Então esse cara aqui que está muito perto, eu não posso atacar. E esse cara aqui que está muito longe, eu não posso atacar. Então o que eu quero fazer aqui é que eu quero usar o Dried Lash. Eu tenho que observar se eu tenho algum inimigo dentro da minha área de alcance que me permita fazer isso. Então eu quero mover esse cara para cá e eu vou utilizar o Dried Lash e eu posso atacar esse cara aqui por causa do cálculo de dano. Então é bastante teste. Você tem que avaliar porque ele não faz esse cálculo automático para você. Mas eu quero utilizar o Dried Lash aqui. Então aqui no caso é uma habilidade que causa bastante dano. Causou mais de 11 ou 12 de dano. E depois eu volto para o meu alcance normal. Então agora vai ser a minha curandeira. Ela tem uma velocidade muito baixa, então de fato ela não consegue causar muito dano. E eu vou vir para cá e eu tenho a habilidade de Ryo, por ser a minha curandeira. O que eu quero que ela faça é que ela cure esse camaradinha aqui usando o Ryo dela. Mas para fazer isso eu tenho que mover ela dentro do alcance adequado. Então eu vou trazer ela para perto da Marona, que eu sei que é mais ou menos o alcance que eu tenho. E agora eu tenho a possibilidade de curar. Agora uma coisa interessante, se essa bolinha aqui, que é a minha área de efeito do meu Ryo, se ela tocar nos dois alvos, eu vou curar os dois. Então você tem que tomar cuidado para você acabar não curando um inimigo seu. Mas eu quero curar apenas esse cara aqui. Então eu vou mirar corretamente e aí eu vou ter mais vida. E isso também é importante, eu quero que a minha curandeira use bastante a habilidade dela de healing para que essa habilidade ganhe experiência e ganhe mais nível. Então aqui o Ash causa bastante dano mesmo, estando sem arma. E aqui o que eu vou fazer é que eu vou jogar o Jorge para cá, porque enquanto eu estou segurando ele, eu não consigo usar ele. Ele é uma arma, ele não é um personagem. Então aqui eu quero fazer um Profit Punch. Eu ganhei mais dois de ouro e nisso você não ganha quase nada. Mas à medida que você vai ganhando experiência e níveis, essa habilidade se torna muito mais útil, muito mais forte. Como eu não me movi, eu só ataquei, eu posso vir para cá agora. E aí eu tenho a chance de usar o Jorge. E aí o Jorge, que é um personagem próprio para isso, ele causa um pouco mais de dano do que os outros. Porque a classe dele é uma classe de soldado. Ele é Soldier. Então agora a gente está começando a cercar os inimigos. E eu tenho outro Soldier bem aqui. E agora a gente vai conseguir de fato matar esse inimigo, porque ele está bem dentro do meu alcance. Mas ele é mais fraco também, então ele não consegue causar muito dano. O Jorge, obviamente, é muito mais forte. Então agora eu vou utilizar a Marone. Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu consigo utilizar o meu Grass Shot. Consigo. Bum. E aí a Marone sobe de nível. Fantástico. E agora o corpo desse inimigo está aqui no chão. E aí eu consigo... Eu vou ter que esperar o meu turno para poder mostrar isso para vocês. E aí eu consigo utilizar o corpo desse inimigo como uma arma. Porque ele está ali no chão. Então vamos ver o que eu consigo fazer. Eu vou tentar chegar perto desse cara para mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho que chegar com a Marona perto deles. Tudo bem, eu vou tentar levar a Marona até... Se não me falha a memória, eu tenho que levar a Marona até aqui, porque ela é a única pessoa que consegue pegar esses caras. Então eu vou tentar levar a Marona até ali. Mas o que eu quero fazer agora... É que eu quero pegar esse cara aqui. E agora eu tenho esse cara aqui para usar como arma para atacar esse cara aqui. E aí eu uso esse inimigo como uma arma. E aí eu matei mais um inimigo. Fantástico. Eu vou tentar levar a Marona para lá para ver se eu consigo chegar naquele cara. Eu vou usar isso aqui, eu vou jogar essa arma para o Jorge. Ah, eu errei. Se você acertar o alvo certinho, às vezes eles seguram a arma para você. Eu não tenho nada que eu possa segurar por perto, então eu não vou segurar nada. Eu vou apenas terminar. E aí a gente vai atacar esse cara aqui. Aproveitar que o Ashe tem bastante poder. E ele consegue causar um dano adequado. E observe que o meu Profit Punch está ganhando mais experiência aos poucos. E pouco a pouco essa habilidade está subindo. Esse aqui é um Knife. O Knife vai atacar esse camarada aqui. E ele causa muito pouco dano. Eu tenho que... Depois, à medida que o jogo avança, você começa a ganhar a possibilidade de combinar personagens para dar experiência e atributos para os seus personagens. Você começa a ganhar itens. Você começa a ganhar a possibilidade de fundir equipamento. E é aí que entra o meta de Phantom Brave que é muito similar ao meta de um jogo como o próprio Disgaea. Então aqui eu tenho a possibilidade de chegar nesse cara aqui. Eu acho que eu tenho que derrotar ele. Eu consigo carregar esse cara aqui? Então eu quero mostrar uma coisa para vocês. O ideal seria, se não me falha a memória, eu tenho que derrotar esse cara ou eu tenho que fazer uma habilidade específica para a Marona capturar esse cara. E aí eu consigo levar esse cara para a minha ilha e ele se torna parte da minha equipe. Mas uma coisa que você pode fazer com monstros e monstros podem fazer com você é isso aqui. Eu posso jogar o cara para fora. Sabe, eu tenho a possibilidade de jogar esse inimigo para fora do mapa. E isso é uma habilidade que você pode fazer. Eu quero atacar esse cara. E eu não consigo fazer nada com esse cara nesse momento. Mas tudo bem. E eu não estou lembrando exatamente qual é a mecânica que eu tenho que fazer. Opa, errei. Eu não estou lembrando exatamente qual é a mecânica que eu tenho que fazer, mas eu sei que essa mecânica é se tem um inimigo no mapa, se tem uma arma no mapa, você tem que usar o confine para poder capturar esses itens e essas armas, esses equipamentos, para você poder trazer de volta para a sua base, para você poder começar a crescer a sua equipe. E esse é o método do jogo, porque para zerar o jogo, você não precisa necessariamente fazer tudo isso, mas ajuda. E existem missões que vão obrigar você, principalmente as missões, as sidequests do jogo, que elas obrigam você a treinar. Então aqui acabou. O turno do personagem acabou. O confine, a habilidade de trazer personagens para o campo de batalha, elas têm um turno limitado. É esse número em cima da cabeça do personagem. E quando você termina o seu confine, o personagem vai embora. E aí você tem uma chance de capturar o item do qual esse personagem estava associado. Então você tem a possibilidade de trazer todos os seus personagens para o mapa de uma vez só. Ou você tem que saber a ordem certa. Tipo, eu tenho cinco objetos de confine no mapa. Eu vou começar trazendo dois personagens e depois eu vou trazer mais três personagens e assim eu vou conseguir avançar no mapa à medida que eu luto. Por que que acontece? É a medida que você vai avançando certas missões, certos mapas são mais complicados do que outros. E aí você tem a possibilidade de nem sempre conseguir ter turnos suficientes e habilidades suficientes para trazer um personagem com você. Então você acaba não tendo a possibilidade aqui eu não vou procurar os meus personagens. eu curei o item. Eu não curei nem o personagem, eu curei o item. E aí é aquele negócio, você não pode simplesmente trazer todos os seus personagens mais fortes para o mapa de uma vez só e achar que você vai ganhar. Porque nem sempre funciona. Então todo mundo que participou da batalha ganha experiência, eu ganho dinheiro por ter completado a minha missão e eu consigo trazer itens novos para o meu mapa. Então vamos mostrar aqui para vocês. Aqui está a árvore que eu acabei de pegar naquela outra missão. Está aqui. E agora ela é uma arma para o meu jogo. E o que eu posso fazer é que eu posso vir por exemplo para a Marona e eu posso equipar a árvore. E agora a Marona ela tem essa árvore. E toda vez que ela for para a missão ela vai vir com essa árvore na mão. E o que eu posso fazer? Eu posso levar a Marona com essa árvore eu posso jogar a árvore no mapa e usar a árvore que eu joguei que eu trouxe comigo para o mapa para invocar um personagem. Então por exemplo eu posso criar essa árvore que dá ataque vezes 4 e aí eu equipo essa árvore no meu personagem e aí eu levo esse personagem para uma missão e aí eu jogo essa árvore no mapa e eu faço transformo essa árvore num outro personagem que agora tem ataque vezes 4 então você começa a ver os níveis de estratégia que existem dentro de um jogo como o Phantom Brave e aqui eu não sei cada vez que eu falo com esse cara eu obtenho mana e aqui ela me permite curar e quanto mais ela cura mais experiência ela ganha e agora ela é nível 2 e esse camaradinha aqui permite que eu compre itens então vamos ver eu tenho 728 bor então cada uma dessas armas aqui tem atributos diferentes e habilidades diferentes observe aqui as espadas tem sprites similares mas tem atributos diferentes essa aqui causa menos 60% de dano de fogo e menos 20% de gelo ou água se eu não me engano mais 80% de ar e essa aqui é menos 50% de ar mas é 30% de fogo e 20% de gelo e você tem que prestar atenção embora elas tenham a mesma habilidade elas causam danos diferentes então você precisa ter uma noção do que você está fazendo aqui então eu tenho lances eu tenho machados e só eu tenho livros que me ensinam magias eu sempre gosto muito de equipar marona com armas então aqui nós temos a magia de gelo magia de fogo então o que eu vou fazer é o seguinte eu vou comprar uma faca e agora essa faca está no meu mapa e eu vou comprar um staff e eu vou comprar um livro que tem a magia de gelo 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 ok pronto agora esses equipamentos estão no meu mapa e observe ali no canto no baixo canto direita tela nós temos uma população 10 de 50 à medida que você avança no mapa do jogo na história do jogo esse número vai aumentar mas não muito o que significa que eu posso ter 50 coisas na minha ilha e é isso que você pode ter então eu posso ter 50 personagens ou 50 objetos quer ver vamos comprar mais um objeto aqui então eu vou comprar um objeto uma dance side sword e agora eu tenho 11 de 50 o que significa que eu posso ter todos esses equipamentos na minha ilha e quando eu chegar a 50 eu não posso ter mais nada eu posso chegar aqui na Marona Marona vamos criar um personagem novo vamos vamos criar um personagem novo eu quero criar uma valquíria e essa valquíria a gente vai chamar de caps e agora eu tenho um novo personagem na minha ilha peraí deixa eu voltar porque eu fiz bobagem que não não é espiritual energia ok então a gente vai montar vou dar mais um ponto de experiência pra ela não é nenhum ponto de experiência vamos mudar a proteção dela contra gelo então ela caiu de 50% pra 40% caps tá aqui agora eu tenho mais um personagem então eu começo aos poucos a montar então eu quero que o Ash eu quero que ele tenha essa espada e aí eu quero que a Harpy que é a minha a Harpy não vamos botar na Marona a Marona eu quero que ela tenha esse livro então a Marona agora tem habilidade de soltar magias e agora eu quero que a Harpy tenha não a Maran eu quero que ela tenha esse Steff e eu quero que o George tenha essa outra espada então agora os meus personagens estão com equipamentos e porque eles estão com equipamentos eles tem eles acumulam mais mana que é o que você usa pra fundir equipamentos pra prender habilidades pra subir o nível de habilidades e eles tem ataque então o George tem ataque mais 11 o Ash tem ataque mais 8 e a defesa da Baran subiu mais 3 por causa do Steff que eu equipei nela e o jogo começa a ficar bem mais complexo bem mais rápido e aos poucos você vai começar a ter a possibilidade de expandir você vai ter personagens aqui que permitem que você use humana que você acumulou pra subir de nível e pra aumentar suas habilidades eu tenho aqui a possibilidade de invocação eu só posso ter 50 personagens mas eu posso guardar os meus personagens num livro que você acumula depois e aí você tem a possibilidade de subir mais ainda o nível dos personagens porque você pode pegar os personagens que você quer e apenas é equipar eles então aqui eu posso vir pra essa missão e agora a Marona tá com o livro aí eu posso vir aqui aí eu vou avançar pra cá e aí eu vou usar o meu Confine nesse arbusto aqui e observe que esse arbusto aqui ele altera os atributos pro personagem então quando eu equipar um personagem nesse arbusto ele vai perder 10% de HP 10% de ataque 10% de defesa mas ele vai ganhar 25% de inteligência e 25% de resistência então eu quero um personagem que não precisa de ataque e defesa mas que ganha benefícios por utilizar a sua inteligência como a Barã que é uma maga ela é minha curandeira então eu quero transformar ela nesse arbusto então ela vai poder utilizar as habilidades dela esse cara aqui tá dando experiência vezes dois pra todos esses caras então não é um grande problema eu quero que ela utilize aqui eu tô usando a Marona então eu quero que a Marona utilize o meu Tuarp que é a habilidade do livro pra atacar esse inimigozinho aqui e ao mesmo tempo eu vou trazer um Confine pra esse arbusto aqui e agora eu quero o Ash e agora o Ash tem uma espada na mão dele e eu quero que essa pedra aqui seja o Jorge e agora o Jorge tem uma espada na mão dele e eu quero que essa outra habilidade aqui seja o Caps e agora a Caps tá aqui e ela não tem arma nenhuma e agora a gente vai terminar o turno e a próxima habilidade vai ser do Jorge e o Jorge vai poder atacar utilizando o Fire Slash que tá perto da Marona se eu atacar aqui eu vou causar dano no meu personagem então o que eu quero fazer é trazer ele pra cá e aqui eu vou poder utilizar o Fire Slash sem me preocupar mas o Fire Slash tá longe demais pra acertar esse alvo então o que a gente tem que fazer aqui é corrigir a nossa mobilidade pra poder garantir que eu vou acertar e agora eu posso utilizar o Fire Slash e bum mais uma habilidade e eu matei o inimigo que estava dando experiência e aí eu não tenho mais nada que eu posso fazer eu termino essa habilidade e aí eu vou poder mover ah, você também pode mudar o ângulo da câmera eu esqueci de avisar isso pra vocês e aí eu posso mover o personagem mais pra frente aqui e aí eu vou poder acho que eu posso atacar eu tô próximo o suficiente pra atacar e aí você consegue causar um pouco de dano e é basicamente isso que é Phantom Brave eu queria poder mostrar esse é um Caps Look então ele não é um review do jogo ele é apenas eu mostrando pra vocês as diferentes mecânicas que esse tipo de jogo tem então aqui por exemplo se eu quiser utilizar essa habilidade aqui eu posso utilizar o Haste dela no Ash porque ela vai se mover pra frente e utilizar o Haste agora o Ash tem Speed Up então agora eu tenho o Ash tá mais rápido e é um nível bastante complexo de estratégia que você tem nesse jogo ele é diferente de Desgaia embora ele aprenda muitas das lições que Desgaia aprende e é um excelente jogo é um jogo que eu realmente gosto muito por esse ser um Caps Look não um review eu não estou recomendando que você compre o jogo eu não estou dizendo que ele vale com desconto ou apreço de lançamento porque eu ainda não terminei de jogar aí você pode dizer mas Araújo você disse que jogou 60 horas esse jogo na versão Wii é na versão Wii essa é a versão PC é diferente eu não sei se ela quebra na próxima missão eu não sei se ela está funcionando daqui a 10 horas eu ainda tenho que jogar esse jogo eu tenho que zerar esse jogo pra saber se ele presta na versão PC mas o que vocês estão vendo nesse vídeo são as mecânicas são os sistemas e eu não faço isso com reviews porque um review não é 40 minutos falando de um jogo um review é 2, 3, 4, 5 minutos dizendo pra vocês um resumo uma resenha da experiência de jogar o jogo como um todo início, meio e fim como é o quão bom é o quão ruim é isso é um review aqui é pra quem gosta desses vídeos que tem um tamanho maior é pra quem gosta de vídeos que tem essa duração mais longa que mostra o jogo em uma certa profundidade mas isso aqui não é uma análise profunda do jogo porque eu não estou mostrando pra você todos os sistemas eu não estou mostrando pra você todas as habilidades eu não estou mostrando pra você todos os esquemas do jogo eu não estou mostrando tudo que o jogo tem pra você eu estou mostrando apenas uma fatia do jogo pra que você conheça do que se trata Phantom Brave pra PC e é uma forma também de eu poder prestigiar a empresa a Nisamérica que me deu a cópia do jogo de graça pra eu fazer esse vídeo pra vocês e Phantom Brave pra PC é a mesma coisa da versão Wii ele tem a One Other Marona que é uma segunda história uma segunda campanha mais curta dentro do próprio jogo que permite que você jogue uma outra história então essa aqui é apenas pra você jogar depois que você terminou a história principal e você é permite que você expanda o jogo além os settings do jogo permite que você tenha a linguagem inglês e japonês eu jogo o japonês que eu prefiro mas você pode jogar o inglês que não é ruim você tem a possibilidade de do use interface ser a velha ou a nova não sei se o vídeo mostra com claridade por causa da compressão no YouTube mas a nova é essa mais limpa mais polida pra monitores Full HD a antiga é 720p 480p não é boa e eu prefiro muito mais essa aqui mas isso é Phantom Brave pra PC nesse Caps Lock eu espero que esse vídeo seja útil pra você caso você não conheça esse jogo caso esse estilo de jogo seja interessante pra você mas você não conheça isso que você está vendo agora não é um review é um quick look é uma breve fatia do jogo pra que você conheça o que é Phantom Brave e eu espero que seja interessante seja útil pra você que tem curiosidade sobre esse jogo vai haver um review de Phantom Brave no canal Caps Lock eventualmente quando eu puder parar pra zerar esse RPG gigante e poder fazer um review adequado mas por enquanto o que nós temos é esse quick look esse Caps Lock pra você então muito obrigado por assistir esse vídeo até agora espero que ele tenha sido interessante e informativo pra você se você gostou desse vídeo você pode ajudar o canal Caps Lock dando um like nesse vídeo compartilhando esse vídeo mostrando pras pessoas que esse trabalho existe quanto mais pessoas conhecerem o canal Caps Lock mais pessoas vão entrar pra nossa comunidade vão assistir esses vídeos vão compartilhar esses vídeos o canal vai crescer mais empresas vão ver esse tipo de trabalho mais empresas vão fornecer materiais equipamentos jogos pra que eu possa fazer mais vídeos e você vai ter acesso a mais conteúdo é assim que isso funciona então se você gostou desse trabalho ajude o canal divulgando esse trabalho e deixa um like se você curtiu o vídeo se você não curtiu o vídeo tem um botão de deslike ao lado também o meu nome é Araújo esse é o canal Caps Lock esse é o Caps Lock e eu gostaria muito de ver você aqui no próximo vídeo vídeo